E não fica só aquela coisa que hoje em dia é só videogame, é só videogame, jogos eletrônicos. Então não desperta a criatividade da criança, não desperta aquela fantasia do mundo da criança que ela tem que ter. Porque se as coisas são muito formadas, muito mecânicas, então não desperta esse lado da criança, esse lado criativo, que a criança tem que ter desde pequena. Então eu acho muito importante, por isso que eu trouxe isso pra eles. Olha, assim, eu gostei mais da história quando eles ficarem juntinhos, quando eles ficarem juntinhos. Porque eu vou descer um final feliz. Muito importante, porque cultura é vida, faz parte. E hoje em dia faz falta, em várias cidades, ter essa parte mais pedagógica para a criança. É ótimo. Eu achei muito boa a iniciativa e traz a gente também adulto a estar participando e comprando mais. O shopping com certeza é inteligente. Quando ele disse que o soldadinho de chumbo ficou junto com a bailarina, eu gostei da parte que o soldadinho foi engolido pelo peixe. O resultado do evento do Praia Mar foi ótimo, férias fabulosas, foi excelente. Tivemos um público aí, mais do que eu esperado. Uhum, muito bom. Tem a parte da oficina também, que resgata um pouco desse trabalho mais manual, esquecendo um pouquinho da parte mais tecnológica. Então o resultado foi excelente para o shopping. A AT fez um trabalho excelente, foi uma parceria ótima. Todos os profissionais muito envolvidos com o projeto, adoramos. A estrutura é muito bacana e o resultado foi excelente.